A Meia Hora A meia hora apenas que Nosso amor terminou Nem eu nem tu sabemos mais Como foi quem brigou Só lembro a porta que bateu E depois não se abriu O elevador a te levar Que desceu e não mais subir O apartamento agora está Algo assim Irreal O telefone nem sequer Uma vez Teu sinal O teu cigarro aqui A pouco se apagou A meia hora apenas que Para mim A vida se acabou O apartamento agora está Algo assim Irreal Irreal O telefone nem sequer O telefone nem sequer Uma vez Deu sinal O teu cigarro aqui A pouco se apagou A meia hora apenas que Para mim A vida se acabou 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 A vida se acabou